Álvaro Garneiro segue em busca das paisagens naturais mais surpreendentes do sul da França. Nesta aventura, ele já conheceu os belos campos de lavanda e chegou a dormir nas alturas. Foi no maciço de Lesterrel, uma área de muito verde e cadeias de montanhas com até 500 metros. Uma cama especial foi suspensa por cordas presas em grampos resistentes e o Álvaro usou uma espécie de cinto de segurança. Um ano da manhã e já começa a ventar. Hoje, o 50 por 1 vai conhecer a cidade de Roussillon. O que é bacana nessa cidade é o cuidado, né? Parece uma cidade cinematográfica. Todos os detalhes são mantidos. Vai impressionar mesmo. Roussillon fica na região de Provença. Aqui, as cores das caças e do comércio não variam muito. Os tons são alaranjados e avermelhados. Mas isso tem uma explicação. É que o local é conhecido pelo ocre. Um pigmento natural feito de argila, areia branca e óxido de ferro. Os moradores de lá costumam usar o material para pintar as caças. Durante muitos anos, essa tinta natural foi a matéria-prima para atingir roupas. Até o século XIX, a economia de Roussillon era baseada 100% na agricultura e na extração do ocre. Em 1929, a indústria química conseguiu reproduzir essa cor. Com isso, a exploração diminuiu e as minas de ocre foram fechadas em 1980. Hoje, a extração é proibida para proteger o que restou. A força da cor fica evidente na chamada trilha do ocre, onde ela se mistura com o verde da mata. Isso é vermelho forte. Olha que beleza. E como eles foram sendo... Era uma mineração aqui até 1980. Eles foram esculpindo, né? Tirando o ocre. Mas eles tiveram cuidado de deixar as formações rochosas de um jeito bem impactante. O pigmento foi uma das primeiras tintas usadas na história da humanidade. Os homens das cavernas misturavam ocre com saliva ou com gordura animal para fazer os desenhos rupestres. A expedição de Álvaro Garneiro segue. Antes de chegar ao próximo destino, ainda na estrada, a equipe dos 50 por 1 avistou algo curioso. E a gente vê isso espalhado em vários quadros e várias estradas e dá um visual muito lindo. Fica muito lindo. São as chamadas bolas de feno. Você vê que esse aqui está fresquinho, né? Ele vai soltando em cada lugar meio estratégico. E para que eles fazem isso? Porque no inverno aqui é muito frio. E eles usam isso para alimentar o gado, os animais. O trator passa colhendo as folhagens e a máquina já as transforma em grandes rolos prensados. Agora imagina antigamente. Isso já vem sendo feito há muito tempo. Antigamente era na mão. Esses aglomerados de folhagem permanecem no sol até ficarem totalmente secos. A próxima parada é em Moustier-Saint-Marie, um vilarejo medieval construído nas montanhas. Está listado entre os locais mais bonitos da França. Não é para menos. Aqui há flores por todos os lados. E o som que reina é o canto dos pássaros. Faz muito calor. Afinal, estamos no auge do verão europeu. Ainda bem que há fontes de água potável pelo vilarejo. Essa vem direto lá de cima dos Alpes. Você vem aqui. Gelada. Moustier-Saint-Marie tem pouco mais de 600 moradores. Eles vivem do turismo e do pequeno comércio existente na vila. Como esta loja de artigos feitos em cerâmica. Todas as peças são feitas e pintadas à mão. Elas levam entre 15 dias e um mês para ficarem prontas. Um prato, por exemplo, chega a custar 140 euros. O equivalente a 620 reais. Andar pelas montanhas e ver a cidadela de cima é ainda mais bonito. Mas é preciso firmeza nas pernas. A subida íngreme e as pedras escorregadias. O Álvaro que o diga. Olha como patina. Olha como patina mesmo. Olha ali. Do alto de Moustier-Saint-Marie é possível avistar o Rio Verdun. Águas de um azul deslumbrante que parecem desfilar entre as montanhas. Depois de uma caminhada como essa, eu até sei aonde eu vou me refrescar. O Rio Verdun tem 175 quilômetros de percurso. No trecho de desfiladeiro, as montanhas atingem 700 metros de altura. O Rio desemboca no Lago Artificial de Saint-Croix, criado em 1971 por conta da construção de uma usina hidrelétrica. O local é área de preservação ambiental desde 1990. Por aqui, nada de embarcações com motores a óleo. Só pedalinhos ou barco com motor elétrico. É impossível passar pelo Rio Verdun sem querer dar um mergulho. Nossa, o viajante, é claro, não pensou duas vezes. Ainda mais depois de encontrar esses jovens belgas se divertindo. Álvaro foi radical. Saltou de uma altura de 8 metros. Essa é uma experiência que eu jamais vou esquecer. É o fim de uma expedição com paisagens naturais grandiosas. E cheias de boas descobertas para o nosso viajante.